Vamos aqui, vamos! E aí, seus manobreiros? Tranquilinho? Ó, vou deixar um recadinho, tô fazendo live todo dia na Twitch, então vou deixar o link aqui na descrição, beleza? É nóis! Mentira! Fala, seus manobreiros, ó! Vamos lá no Orido, hoje, né? Vamos lá pro Orido, depois nós vamos pra Apigarede, no Daigo não vai dar pra ir, viu? E o Nismo? E o Nismo, né? E o Nismo eu nem vou filmar, né? E vamos pro Kabukicho! Kabukicho, né? Kabukicho! Pokémon Stories, né? Pokémon Stories, oficial, né? Oficial! Oficial! Você gostou do Pokémon? Rapaz! Eu não conhecia, eu acho que a minha Pokébola tava quebrada, viu? Não, mas foi a melhor experiência da viagem sua, não foi? É, mirou no Pikachu! Marcante, né? Ficou marcante! Mirou no Pikachu, acertou no Blastoise! Nossa senhora! Ô, Lulu, você quer comprar a bolinha do Pokémon lá pra mim jogar? Pokébola? Onde que tava vendendo aquela bolinha lá, hein, Lulu? Putz, acho que no 7-Eleven do Aqualine. É, ué! Quanto que é? É 70, né? Ué! Ah, ué! Na hora de vim é 70, na hora de ir é 400? Que miséria é essa? É 800, é 100, não é não? Não, é 400. Chega lá no Orido, a gente grava. Talvez eu não sei se eu vou gravar, se ele vai deixar eu gravar, né? Mas se chegar lá a gente grava. Vim aqui no Max Orido. 130 R Yokohama. Eu não ia gravar não, mas... Minha turminha. Todos os capacitinhos dele. Olha lá. Já pagou? Não. Ele é taxa, hein? Não. Você viu ele, né? Ele pediu pra assinar ali, eu falei, pode ficar com a assinatura. Não, não assinou, né? Não. Não diga, né? Porque eu assinei. Ali, na hora que eu paguei, né, tem que assinar. Aí eu assinei pra ficar com a assinatura. Ele não achou muito bom, não. Olha aqui, Lulu. O gatinho que você comprou de sua mãe. Eu não tive que pôr pinho não, velho. Eu posso ir pro céu. Tira. A loja dona é bonita, hein, mano. Olha aí. É o Orido Paradise, né? Eu não ia gravar, mano. Mas os meninos que... Grava, grava aí que eu ia vir aqui. Oi? Oi? Ah, você vai perguntar pra quem, né? Você não sabe, não? Eu não sei, não, pô. Vamos ver. Você sabe, Lulu? Vocês que fazem BI pra caralho, não sabem? Não. Eu acho que tem que vir à esquerda ali. Vamos ver a reta. Essa reta é oposta, né? Não é a Motegue, não? Não é a Motegue? Não é a Motegue? O quê? Motegue? Não sei que é a Motegue. Nem eu. Eu falei, agora. Eu só chutei. Eu chutei agora a Motegue. Vocês não sabiam? Eu falei, vou falar qualquer nome. Qualquer nome. Isso aí. Eu falei, é mesmo. É aí mesmo. Entendeu? Entendeu? Vocês que jogam esses jogos aí, não é? Eu não jogo game, não, pô. Então, aqui acho que ele dá aula, se eu não me engano. Você deu o chuta dele? Eu acho que ele já foi embora, já. Hã? Ele já foi embora? Eu acho que ele já foi, ué. Eu até bati e te dou uma fotinho, né? Não, peraí. Tinha que assinar. Nossa, eu nem quero o volante. Ele tá ali, ó. Esse menino já lançaram aí o volante da Nardi. Olha o vizinho. Essas menino olhinhas da hora também, velho. Seu chapéuzinho, ele tá 37? Não, mas tá quase ruim. Os meninos compraram quase a loja inteira. Ele andava muito com esse chapéu aqui, lembra? Oi, é da hora com as coisas amarelas, velho. Tem muita coisa aqui, cara. Parece 25 de março aqui, né? É 25 de março do... E ele aqui. O Max vê essa menina aqui, ele fica apaixonado. O Max é apaixonado. Faz um vídeo aqui e manda pro Max. E mostra aqui. Mostra aqui. O Max. O Max. O Verstappen. O Verstappen. Onde ele tava lá no rolê, né? Você viu, né? Você viu ele lá no rolê onde parecia, né? Só esse som que me deu, né? Aí os caras tão dando aquela pomida no ar, isso, né? Eu pensei que ele me aumenta aí, ó. Deixa eu até... Registrar aqui, ó. Vai tirar foto? Vai tirar foto? Vou tirar foto com você. Tira nervosa. Tira, 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 tira melhorzinho. Eu não sei tirar foto, não, hein? Não, mas eu vou mais três, né? Hã? Tira um individual. Um individual. Depois eu tiro os seis três, junto eu tiro, aí. Que ano que é isso daqui? Não tem ideia. Não, você não é o manjo do carro? Você não é o bichão? Isso é 69, né? É, isso aí parou de 600. Você não... O Max veio aqui, ele chora, hein? 59 dias. Não, não, porque daí é o número que ele usa, pai. Tô brincando. Eu vou perguntar por quê. Vou perguntar pro funcionário mesmo. Cadê o funcionário? Deixa eu tô indo descar. Onde eu vou descar? E aí? Eu vou perguntar por isso quando eu aprendi. E aí? Entendi. Ó, ninguém sabe, hein? Vou te traduzir agora. Tá com a primeira mão, tá? É assim, ó, cinco, cinco, nove, né, que ele usa, né? Uma filha nasceu cinco do um, a outra cinco do nove. Ó. Aí ele colocou cinco, cinco, nove. Sua, ué. Aí eu falei pra ele aqui, eu falei, o pai é fudido, né, de medir o tempo certinho pra fazer fi, né? Né? Calculado, né? E aí, Lu? Ele falou que esse superprato é seu. Hã? Ele falou que esse superprato é seu, viu? Pode que eu troco pau ou pau no 15? Fácil. Também, não tá tudo isso, não. Não, baixa a bola. Não é tudo isso, não, também, não. Desculpa, mas tá bonito, mas aí não. Aí você já forçou a amizade até comigo. É que eu gosto também, tá ligado? Vamos, vamos negociar aqui, né? Na próxima vez que você vai vir aqui, o Max vai estar com o mesmo jogo de serra. Ele comprou antes. Ele não colocou ainda? Não, porque ele ia parar de vender. Então o Max comprou, acho que, três, quatro anos atrás, guardou no quarto. E acho que o ano passado que ele comprou o Supra. Vamos fazer um test-track, pessoal, aqui? Fala pra ele pra gente fazer um test-track. Não, não, se você conversa em inglês, pede lá, mano, que eu não quero ouvir, não. Fala, fala. Vai. Manja pra caramba de inglês. Vamos ver aí. Está bonito, hein? Acho que tem mais um, se eu não me engano, né? É que vai tudo pra evento, né, mano? Assim, assim, eu acho que talvez eu colocaria outras rodas, mas tá bonito. Rapaz do céu. Lindão, hein? Ô, 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 ô. Ô, Lulu, esse motor aqui é o quê? Não? Você é que marja? O quê? Esse motor aqui. É um motor AP. Pior, né? E luvinha? Por quê? Você já tá me tirando, né, mano? Você sabe que tem ali embaixo, né? Hã? Você sabe que tem ali embaixo, né? O que? O motor daqui, né? Um SR20. Na onde? Nesse carro preto, hein? Você tá boa, cara. Você já tá tirando, vai. O Didi, ele vende esse chapéu do Bieber dourado aí? Ué, se você pagar ele, ele deixa você levar. Só você pagar. Não, é só você. Eu não, sai fora, ué. Ô, tomou mãe? Pagando e bem mal tem, né? Vamos que vamos? É. Ó, a motinha. Obrigado, obrigada. Por aí, tirando essa aqui. Ó, queita, eu tô na gatemassa. Ó, é. Tá impossível, velho. Já chamou o homem ali pra tirar foto. Você não quer que ele dá um zerinho aqui não na frente, né? Mas se você quiser dar um bernalotão aqui com o Kino, só dá. Essa aí é outra oficina, né? Essa aí é da esquerda. Então, olha o Daxuzão. O que é isso, né, Uri-da-san? É, é. É moto. O cara vende moto aqui. É mais moto. Tchau, quando o車 aqui não tem, mande. Ah, é do funcionário dele, pô. É do funcionário? Já me tem, hein, desca? Mano, tá bandido, hein? Não, então, eu tô falando, pô. Foi, não, mas quem é? Não, não. Eu falei, mano. Vocês manjam muito, tem que... Enveio, cara, quatro, tá ligado? Mais curto. É, vocês sabem, eu falei. Manja mais do que muito japonês aí, mano. Aí, pô, é, né? O pessoal gosta de japonês mesmo, né? De carro japonês, eles são apaixonados mesmo, porque é... Olha aí também, uns carrão aqui, parece que é... Né? Aqui é barra, né? Deve ter um... Ó, mano, ó o priozinho dele já, né? Já tem uns bagulho meio escondido aqui. E essa meca aí, hein? Bonita também, não tá, não? Essa meca aqui é bonita também, não é, não? Ah, mas isso aí não, mas essa... Que que é aí? É, acho que é elétrica estranha aí. Por fora, de novo? Não, olha lá, tá com o seu... Eu pedi, eu fui apertar uma coca aqui, mano, aí... Caiu esse daqui, mano, fui enganado aqui, mano. Fui enganado, cara. Eu fui comprar uma Pepsi, apertei uma Pepsi, caiu daqui. É sério que você apertou a Pepsi? Apertei, pô. Não, você não apertou. Apertei, pô. Não apertou. Você tava filmando? Eu tava. Não, não tava. Ô, logo, não é bonito essa meca aqui, não? Não é, não? É esse? É. Ó, mandei pro Max, ó. Max, porque sabendo que você gosta dessa menininha aqui, ó... Vai filmar pra você. Ixi, não vai dar pra virar. Ó, ó. Vai pra cima, Max. Tá perdendo tempo, né? Não, não, ele tem a dos 35, né, mano? Ele tá apaixonado, mano. Logo, logo vai dar a casa, olha que lá não vai dar, não. É, né, tem que acelerar. Você pega, né? O quê? Ó lá. Menino já, rapaz, brindo. Ó lá. Acabamos de norido. Vamos para onde agora, meus guias? Apo Garete, né? Apo Garete. Apo Garete, né? Apo Garete. Júnioro. Júnioro, né? Júnioro. 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 Cura o jú desu. Cura o jú desu, né? Júru, né? Olha, moda, ô. Oi, 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 é contra a mão, Zé? Eu vou mandar um cumprimento aqui, meu irmão. Cura o júru. Bicho, eu não sei o que eu tô fazendo na minha vida, cara. Júru, júru. Júru, júru. Eu tô falando stories também, mas o cara quer saber... O que que a sardinha se sente dentro de uma lata? Tamo aqui, nós. Nós aqui, ó. É pagando os pecados, né? É. Ai, que tira. Ai, cuspiu. Cuspiu pro seu bebê. Vamos lá, já comprou dois volantão da Nardi. 20 camisetas. Pra usar na NASA, né? É, vamos vender, né? É, ué. Mercado livre, né? Com certeza. O Tiaguinho vende? Um lamba, né? É, ó, fica pra esquerda aí, ó. Mas o Guia Turística aqui é nervoso, viu, Claudio? Claudio, obrigada, Claudio. Curáudio. Curáudio. Puxa, eu não vou falar nada a vocês. Eu não sei o que eu tô falando da minha vida aqui. É só... Essa é a minha frase, hein? Não rouba a minha frase, não, hein? Eu podia estar lá no meu sítio, cuidar dos meus cabrinhos. Então eu tenho que cuidar desses botinhos aqui, ó. Por que você não tá achando bom? Hã? Não tá achando bom? Não? Você vai se sentir saudade depois. Eu vou embora hoje, cara. Não, mas você vai se sentir saudade nossa. Não, um dia. Mais um dia que vocês vão começar a rasgar dinheiro. Não faz, não faz. Fica louco? Não, não faz. Não, é que vocês é muito parado, mano. Parado? Mas não parou quieto. Dorme o dia inteiro, aí chega depois, tipo, a tardezinha. Quer fazer tudo de uma vez só, velho. É, mas porque o metabolismo dos caras é morcego, né? Ah, tá. Aí chega de noite, não dorme. Esse aqui já comprou o S15 aqui, ó. Ele pagou 5 mil reais na diária, só que ele dormiu aqui no carro ontem, você sabia? Ah, dormiu no carro? Não queria entregar a chave pro cara lá, não. Manobrissa vai pegar no carro dele e falou, meu carro? Nem. Não, 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 não. Não, não, não pode não. Não foi, Lu? Os caras deixam a chave de Rolls Royce. É. De ferrado. Aí chega o Lu, com esse carro velho aqui. Não, 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 não. O cara, eu vou levar pros eles. Não. Não vai, não. Não é papo sério, o cara ficou de olho no 15 ali, velho. Ele gostou. Ele gostou. Você também perguntou pro Didi, mas aí que ele vai fazer com esse 15, não. E o outro funcionário veio me perguntar depois. Aquele 15 ali é seu? Eu falei, não, é do meu primo. Tipo, da hora, tá ligado? Os tu dois. Então, meu parê, ele não subou, hein? Tem mais tempo pra falar, ao invés de sugoi, no todo. Você entendeu, hein? Já que é sugoi. Cara, ficar de rolê também, né, velho? Não vai ficar na esquerda. Vai ficar gangster, né? Gangster do quê? Não, chega nas vãzinhas. Ó, outro dia eu filmei na Apgarida, lá perto de casa, que era meio diferente, você tá ligado? Aqui, ó, tem a Apgarida só de roda. E aqui é uma das maiores Apgarida do Japão, né? Que são 38 andares. É moto, é tudo, né? E ali também, ó, eles têm já loja de carro também. Ali, ó, ferramenta, coisarada e tem uns esportivinhos ali já pra vender, ó, tô vendo daqui. Depois nós vamos lá também. Nós vamos filmar ali dentro, que eu nunca vim aqui nessa região. Aqui nós estamos quase no centro de toque, mano, tem até Apgarida no centro de toque, velho. Tem ali, ó, só roda. Nós já fomos lá no orido, olha aí, ó. Cheio das molas dos coelover, né? Olha lá. Tem escapamento. Ó, se eu fosse ser, já pegava três escapamentos desses pra levar, viu? Na mala. Você vai levar pra mim? Já pega aí que não leva. Mano, olha aí, olha aí. Olha aí. O que que vende aqui na Apgarida, ó? Aqui é do quê? S14. Só que daqui dela tá quebrado, certeza, né? Porque é o preço. Olha lá. S14. 2,910. Meu Deus, os caras vendem tudo, né? Mas não tem boca, mano, ó. Subaru. Olha lá. GT-R32. É, não sei. Olha aí. Aqui é motor de Caputino já, mano. Meu Deus do céu. Aqui é peça, hein? Olha aí. As barras. Compre um sofá pra mim de presente, Lu? Sofazinho de presente? Sofazinho? Cadeirinha aqui, ó, pro bebê. Cadeirinha de bebê? Olha aí. Acho que é zero aqui, hein? Mas, pra falar, dá pra você tá caro, viu? As coisas. Aí, ó. Baratinho, ó. Pô, esse daqui é da horinha. Mas tá tudo furecado ali em cima. Rapaz, é peça que não acaba... Ih, meu Deus do céu. É muita peça, mano. É muita peça. Muita peça aqui. Tem os trilhos. Olha aí. Nossa, só de ver já cansa, viu? Só de ver já cansa. Ah, pai do céu. Já cansei, viu? Só de ver já cansei. O menino, não. Ele quer comprar, quer comprar, já quer mexer no... No silvio até pra segunda-feira, né? Peça pro Chaser? Peça pro Chaser? Uma lanterna, né? Ah, difícil de achar aqui, hein? Não é nada. Yahoo, né? Leilão, né? Que mais sócia? É mais difícil achar as coisas. O que que tem? Farolzão de 15. Não, mas aqui é um achado. Se não comprar hoje, já não tem. É um só também, né? Entendeu? Aí. Ué, já deixa comprado. Aqui é uma tela traseira de 15? Porra, se não tem 32, você quer ter 32? Farol de Evo. Aqui, se você viu uma coisa sequestra, já tem que pegar e levar, porque... Passou rapidinho e já era. Isso aqui é barato, não? É, ué, de graça. Não é? Uou, se eu... O pessoal viu o vídeo aqui, vai demorar, mas se não, falou de compra pra mim, se eu estivesse fazendo uma live, alguma coisa assim. Skyline, se eu acho que é de 33. 34. Eu não tenho paciência de andar aqui, não, né? O povo gosta, né, mano? Essas margadas gostam, né? O guia turístico de... Peças... Marcas... Olha aí. Não tem paciência, não, mano. Eu vou lá fora fumar um cigarrinho que eu ganho mais, viu? Rapaziada aqui, a pigarede tá vendendo até carro já, mano. Fui lá pedir autorização, você pode gravar, né? Aqui, ó. É a parte de loja de carro. Olha o tamanho dessa pigarede aqui, mano. Se duvidar, é três andares, viu? Se duvidar. Se duvidar, né? Vamos ficar na dúvida, né? Que eu não vou subir pra ver, né? Estacionamento granão. Ali do outro lado é só rodas. Aí. Os caras, até carro já começou a vender, mano. Teto solar. Chaser. Olha, é manual, ué. Manualzinho. Zetinho. A bomba que o povo gosta. Olha. Esse tá bandidinho, viu? Tá bandidinho. Bonitinho, viu? Acho que deve ser lancer, não sei lá, velho. Sei lá, que é. Bonitinho, mano. É que eu tô gostando de uma cor branca mesmo, viu? Aí, miatinha. Ó lá dentro, lá. Também. Ó, um ratirocu. Tem um ratirocu velho ali no fundo, ali. Eu vou entrar uma vez. Eles... Se pode gravar lá dentro, né? Que eu não pedi lá dentro. Pediu aqui fora, aqui dentro. Podia, podia. Agora eu vou pedir e ver se pode filmar lá dentro, né? Tá lindão, hein? Oito e meia. Aqui com taxa, tudo quatro milhão. Mas olha esse aqui que eu quis filmar aqui dentro. Esse daqui, ó. Olha aí. Supra novo. Ah, daqui já até perdeu. Esse daqui, olha aí. Mano, olha aí. O mesmo valor que esse daqui, cara. Vocês acreditam? Esse carro aqui é o mesmo valor que esse. Aí, com um milhãozinho a mais, você pega um desse. Entendeu? Você entendeu que doideira que tá? Olha aí. Por que que esse carro tá tão caro assim? Nossa. Nossa. 127 mil quilômetros rodado. Levinzão. Olha aí. O mesmo valor se eu for comprar aquele carro vermelho. Nossa, eu comprei esse aqui, ó. Olha aí. Coisa de doido, né, mano? Como ficou caro. Os carrinhos tão caros aí. E é vermelhinho, originalzinho também, né? Tá originalzinho. Ah, não. Roda trocadinha. Ou não? É a roda original. Esse azul é bonito, né, mais do GR. Opa, tá muito azul. Como que pode, mano? O mesmo valor ali, vocês viram ali? É até mais barato ainda. Não tem mais quentão de lambuja que tá mais barato. Olha aí. Mais caro do que esse daqui também. Três mil euros. Os ricos tá expresso também. Loucura. E esse aqui? Sabe que carro que é esse daqui, né? Não, não precisa dar o salto. Hã? Ele também tá valendo dinheiro, viu? Acho que é CRX, não é? CRX. Hum. Já tá encomendado, já, né? É meu. Vou. Ah, mas daqui é zero bala, né? Tá zero. O que? Tá bom, velho. E arco, 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 velho. Novo. Hein? Dá pra ver lá? Quero, deixa eu terminar aqui. Não. Não, deixa eu terminar. Acabando, né, de gravar o vídeo. Se for lá na roda, sem graça, né? Ah, então... Coisa muito a ver, né? Eu gostei demais daqui, viu? E o homem não para, papai. Olha lá. Bateu os olhos lá de longe, né? Veio pelo cheiro. Pô, você viu que veio pelo cheiro, né? Eu já vim ver aqui. Tava fazendo o vídeo, eu falei... Ah, a luva ia até aqui e fodeu. Pô, ele não vai colocar a plaquinha ali, não, né? Não, eu quero esperar ele vir aqui pra plaquinha. Então, eu vou falar pra ele se ele não colocar a plaquinha aqui, não vai embora, não, pô. E vou brincar com ele, tá? Soreire naito kairanaira shinshi, ó. Soreire naito kairanaira shinshi, ó. Não, meu amor, ele já não tem. Ah, ele já vai colocar aqui, ó. Já vai lá pra dentro, papai. Ele falou que vai guardar lá dentro, inclusive. Tem moral, né? Já vai guardar lá. Não, meu filho, ele falou que esses brasileiros vão roubar, vamos deixar lá pra dentro. Foi a cara dos indivíduos? Ô, tá zero demais, cara. Vamos vender essas aqui em jogo? Pra nós irmos embora com isso daqui hoje? Eu tô começando a ganhar. Olha lá, ó. Já vai lá pra dentro. E aí, não sei ir embora. Não é, não. Porque ali tá meio difícil, né? A latinha de sardinha. O homem mandou reservar aí já, filho. Você se vira, viu? Já tô ferrado. Se vira de levantar agora os bandidinhos. Os malandros, viu? Ele vai colocar a plaquinha ali igual o outro aí, tá ligado? Tá reservado. E ele falou que esse carro não foi feito drift. Tá ligado? Ah, é normal, né? Carro de vó, só foi no mercado, nunca fez drift. Não, mas o interno tá muito lindo, né, mano? Não, mas o interno tá bom mesmo. Você já viu isso? Não. É 660 cilindradas, você acredita? É os plaquinhas amarelas. Quanto que pesa um trem desse aí? Ah, pesa 700 quilos, né? Olha aí. Não, o uno da escada que tem lá no Brasil, como é que fala aí? Olha, mas tem até aerofólio e escapamento o negócio. É, ô. V8? O fólio é que se for comprar as rodas, tem que comprar as 6, né? É. É o véi que curte Famoso na bota, só que não pilota Terror do parquinho, quando desce pro play Liga a sua norte, conexão forte Fazendo o pé, dizendo Cheguei, cê sabe quem é